Não consigo ver sentido em um grupo que busca a evolução, ficar falando em moeda digital. Sabemos que esse movimento é do GO. O BDM não seria uma contradição? Vamos lá. O sistema, o GO, ele está se estruturando agora para se adaptar às moedas digitais. Será que as moedas digitais realmente são do GO? Pelo contrário, essa tecnologia digital foi um tiro no pé que o GO acabou permitindo que a humanidade tivesse acesso através da blockchain, que trouxe o que? A descentralização dos bancos, do sistema financeiro. E agora a blockchain está trazendo a descentralização de tudo, inclusive da internet. Em breve nós teremos total liberdade, sem censura, porque a própria blockchain, que trouxe essa facilidade para o sistema financeiro digital através das criptomoedas, também estará disponível em várias áreas da tecnologia, inclusive para substituir essa internet que nós estamos usando hoje, nós vamos ter aí a internet 3, a web 3, que será descentralizada. Não vai estar nas mãos das big techs. Da mesma forma que o dinheiro não vai estar nas mãos dos bancos, do Estado. E este medo de perder o controle financeiro do mundo fez com que os bancos mundiais e os governos ficassem sem saída. Eles disseram, se não conseguimos vencer essa tecnologia digital descentralizada da blockchain, que principalmente o bitcoin foi o precursor e causou esse pânico na humanidade, porque eles perderam o controle financeiro e muitas pessoas começaram a ir para as moedas digitais para ter a liberdade do sistema, e eles perceberam que tinham que se unir, eles tinham que regulamentar, eles tinham que usar as moedas digitais agregadas aos bancos, senão eles vão perder o controle. Se eles não utilizarem as moedas digitais, eles não estarão sob controle da humanidade mais. Mas não tem como você controlar a humanidade se existe uma tecnologia e se existe a internet descentralizada que vai trazer mais liberdade para nós. Então eles estão criando várias armadilhas para as pessoas ficarem aprisionadas diante dessa mudança que vai haver na era digital, e muitos vão cair nas armadilhas. Logo, a moeda digital que vai ser lançada no Brasil, o real digital possivelmente, vai acompanhar um lançamento que vai acontecer nos Estados Unidos da moeda digital americana, vai ter a moeda digital europeia, já existe a moeda digital chinesa, o yuan digital. Todas essas moedas estão vindo para concorrer com as criptomoedas, porque eles não querem deixar a humanidade ficar livre utilizando criptomoedas. Logo, se nós temos uma ferramenta que nos traz liberdade, não só financeira, mas em todos os sentidos, como eu acabei de explicar, nós temos sim que utilizar essa tecnologia, nós temos que levar para as pessoas o conhecimento dessas moedas digitais, da internet digital, tudo trará liberdade para nós, e eles não querem que a gente saiba disso. Então, esse movimento não é do G.O., é da humanidade. O G.O. está se apropriando desse movimento digital para enganar a população. Nós vamos continuar utilizando os bancos, mas através da moeda digital que eles vão criar. Mas nós temos a nossa moeda digital descentralizada, que não estará sob domínio e fiscalização de nenhum grupo, de nenhum Estado, de nenhum banco. Nós teremos a liberdade de ser, vamos dizer assim, capazes de levar adiante a nossa prosperidade, a nossa vida financeira sem dar satisfação a ninguém. Por isso, nós criamos o nosso bônus dourado mercantil. Nós temos um propósito de trazer dignidade, liberdade para as pessoas. Nós estamos trazendo uma ferramenta, faz parte do nosso compromisso, porque o sistema que era utilizado lá atrás, trazido pelas Amazonas, foi corrompido. E agora nós estamos trazendo ele de volta, que é o sistema dourado, dentro da era digital. Aproveitando essa oportunidade que nós temos da descentralização das moedas digitais para termos nossa independência financeira. Isso significa o quê? Que vai chegar o momento que, se a humanidade perceber que ela tem a capacidade de ser livre e ela tem uma ferramenta para utilizar e ter essa liberdade financeira, todo mundo vai querer ser livre. Basta as pessoas despertarem e tomarem consciência disso. Então, como que um grupo que fala de evolução está trazendo uma moeda digital para a população utilizar? Para trazer liberdade, dignidade, descentralização, nós temos que ter uma vida digna. O sistema financeiro do G.O. nos escraviza. Então, nós temos que trazer um sistema financeiro que vai trazer liberdade para nós. Isso não significa que os donos do mundo terão controle financeiro sobre a humanidade. Eles só nos controlam através do dinheiro, gente. Através da economia. A lei da sobrevivência. Eles têm uma ferramenta de controle. Além das religiões, é o sistema financeiro. Nós temos que levar para o mundo uma oportunidade, uma alternativa, para que a gente tenha a capacidade de nos tornarmos livres e termos nosso próprio sistema. E eles não vão nos impedir. A internet será livre para todos. A tecnologia para utilizarmos um sistema financeiro também trará liberdade para nós. E não tem como voltar atrás. Nós estamos num momento de revolução tecnológica. Nós mal sabemos que, logo mais, nós estaremos com a capacidade de estar totalmente livres do G.O. E eles estão apavorados com essa possibilidade. Por isso estão criando aí o metaverso, para que as pessoas fiquem aprisionadas num mundo digital totalmente dependentes da tecnologia digital que eles vão colocar como uma armadilha para nos aprisionar. Então eles vão utilizar, sim, as moedas digitais. Vai haver um reset financeiro. O dinheiro físico de papel não vai mais existir. Cartão de crédito não vai mais existir. Tudo será digital, pelo celular. Exatamente como é o BBM. Nós nos antecipamos com o bônus dourado mercantil. Nós demos um passo na frente. E em breve nós traremos muitas opções que a população vai adorar. Nós vamos trazer a possibilidade de aumentar esse âmbito de propagação de liberdade financeira, principalmente aqui, para a população brasileira. E isso vai se expandir para os países aqui da América do Sul e depois para o mundo. Nós temos um lastro nacional para lançar. Nossa moeda tem um lastro. Nós temos fundamento no que nós estamos fazendo. O G.O. não. A moeda nacional que será lançada não terá lastro nenhum. Nós vamos conseguir estabelecer novamente o sistema dourado na Terra. O sistema financeiro que deveria ser estabelecido lá atrás e foi corrompido principalmente pelos romanos. Depois, por outros grupos e sociedades secretas que vocês sabem muito bem quem são. Aqueles que estão no controle dos bancos mundiais hoje. Nem precisamos citar aqui o nome dessas famílias. Eles manipularam tudo. E agora nós temos que trazer o sistema do bem. O sistema econômico da prosperidade, da dignidade. E é isso que nós estamos fazendo. O BDM é a nossa ferramenta para realizar essa transformação e trazer liberdade para a população. Se vocês têm olhos para ver, vejam. Antes que seja tarde. O dinheiro é o que mais nos mantém presos ao sistema. Se temos que ter reais para investir no BDM ou em moedas digitais, precisamos pagar as contas e sobreviver. Ficamos presos de qualquer jeito, mesmo com o BDM. Não. Porque se existe uma moeda que traz prosperidade, que valoriza, que faz o nosso dinheiro multiplicar, nós estamos nos libertando dessa prisão, desse sistema oposto que o GO colocou para nós. Nós não teremos dificuldades financeiras, porque se esta moeda traz mais prosperidade para nós do que qualquer outra moeda, nós vamos ter liberdade para pagar as contas, para poder ter uma vida digna, sem preocupações, sair desse nível de viver para sobreviver, estar sobre a vida. Não. Nós temos que viver a vida e não pensar 24 horas em sobreviver, viver a vida com medo todos os dias. Não. O BDM vem com uma opção para justamente nós nivelarmos esse financeiro, essa situação que corrói a vida humana, que deixa as pessoas doentes, preocupadas. Muitas pessoas não conseguem nem buscar conhecimento, porque não têm estabilidade financeira. Nosso objetivo é implementar um sistema, um mecanismo, um meio de pagamento e de prosperidade, de investimento, para que todos consigam multiplicar e se tornarem prósperos. Esse é o nosso objetivo. É fazer justamente o oposto do que o GO está fazendo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você ainda não conhece o BDM Digital, venha para o nosso grupo do Telegram. Nós temos um grupo fechado lá para orientar todas as pessoas, explicar como funciona. Vocês vão adorar. No link, na descrição do vídeo, nós temos o link do nosso grupo do Telegram. E amanhã podemos estar orientando todos vocês com relação ao BDM. Vocês têm ideia do que o Brasil possui de riqueza e de descobertas a serem feitas, que vão nos trazer o maior lastro mundial de prosperidade? Vocês não têm ideia do que vai acontecer. Nós já demos as dicas aqui. Já falamos várias vezes sobre o que existe no Brasil. Na Amazônia, muitas coisas estão guardadas na Amazônia. Existe algo no Brasil que a humanidade, todos os países, todas as pessoas ao redor do mundo, vão agradecer aos brasileiros pelo que vai ser implementado. O nosso sistema do bem. Se você tiver olhos para ver, aproveite. Porque o BDM, o dourado, será a moeda, o sistema, o meio de pagamento e o fator multiplicador mais importante da Terra nesse próximo ciclo. Vamos perceber a oportunidade que está diante de nós. Vocês vão entender mais para frente tudo isso que eu estou falando aqui. haverá uma grande revelação e um boom, uma grande explosão do nosso sistema dourado. E aqueles que tiveram a percepção vão se beneficiar muito. Vão sorrir eternamente. Guardem bem essas palavras.